Então, galera, mano, eu queria, sério, galera, queria agradecer, porque, gente, eu não sei se todos vocês assistiram no Esporte TV, mas eu fiquei muito feliz, né, com a intro... Mano, a Nive, tipo, mano, me apresentou como ex-jogadora de... Streamer de CSGO, aí, da equipe Tribunal Lazy, tipo, mano, me deu um frio na barriga, que eu, tipo, mano, não sabia explicar, gente. Porque, tipo, eles não falaram o que a gente ia fazer, né, lá no palco e tal, e eu não sabia quanto tempo ia durar aquilo, nem como seria, e eu tava muito nervosa, tipo, muito. Eu falei pro Totoro, eu falei, Totoro, eu tô, tipo, muito nervosa. Aí ele, não, calma, mas na hora que ela falou, mano, streamer da Tribunal Lazy, tipo, velho, ai, nossa, parece que veio uma luz, e eu acho que é isso que o Gal fala sobre a força que a tribo tem, é, tipo, inacreditável como dá pra sentir a energia, tá ligado? Dá pra sentir real vocês lá, tá ligado? Dá pra sentir. Eu ficava olhando pras câmeras e, tipo, imaginando chat, imaginando vocês, tipo, zoando, falando as paradas, tirando com a minha cara, obviamente, porque eu virei uma pirata e tal. Então, eu acho que passa um filme na nossa cabeça. E uma coisa que eu mandei uma mensagem pro Breche, que eu falei, que eu senti uma... Gente, eu tive um choque de realidade, assim, tão sinistro, né, em relação às meninas que estavam lá streamando, e as meninas que estavam falando de números, falando de horas de live, e, cara, eu senti que, velho, a gente tá muito no caminho certo, tipo, muito no caminho certo, e ali eu tive um choque de realidade real, de, tipo, como a gente chegou num patamar onde eu não esperava chegar, né? Então, pouco tempo e ser valorizada e, tipo, mano, a tribo é muito forte, velho. Mimimi não é mimimi, cara. Você não tem ideia do que é você ralar pra conquistar um público, do que é você ralar pra ter reconhecimento, pra você manter isso todos os dias. Então, é pra você passar valores e não só, tipo, ficar aqui falando um monte de merda e foda-se tudo, né? Então, eu acho que, tipo, mano, eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz, assim, no que a gente tá conquistando, no que a tribo tá conquistando. E, cara, eu fico mais feliz ainda, galera, por falar pra vocês que a tribo, o Gal, conseguiu, velho, criar um rolê que, cara, é, tipo, tão louco, guys. Tipo, assim, a tribo, você que tá aí do outro lado, você, tipo, não é só um seguidor, né? Você faz parte, cara, daquilo. Você faz parte e a gente faz questão que vocês se sintam assim, né? Vocês participam de todos os nossos projetos sociais. Vocês participam de cada conquista que a gente tem, né? Então, tipo, não é um... Vocês olham pra gente e a gente não é uma coisa, tipo, inalcançável que você olha. Tipo, um cara que tem, sei lá, 5, 10 milhões de seguidores e você nunca vai conseguir ver na vida e você nunca vai conseguir saber nada e você simplesmente, tipo, acompanha de um jeito distante. Né? Tipo, a tribo é, velho, vocês participarem do rolê, vocês fazerem parte, vocês entenderem que isso aqui não se trata só, obviamente, da gente brincar, zoar e etc., mas se trata de valores, né, galera? A gente tenta passar isso pra vocês todos os dias, né? Então, isso pra mim é uma coisa que, cara, além de ser o meu trabalho, é um rolê onde eu me sinto em casa, né? Hoje em dia vocês passeiam comigo pra almoçar, vocês passeiam comigo pra jantar, vocês passeiam comigo no mercado, é, vocês aproveitam, né, tipo, e fazem parte de tudo que eu faço, né, de uma maneira geral. Dormir, dormir, mano, vocês até dormiram comigo e tomaram banho também, cara. Mano, sou o ser amor, obrigada pelos 10 gift subs aí, puta que pariu, tamo junto. É, amanhã vocês vão, então, ó, amanhã, galera, tipo, velho, é, o que que eu queria falar pra vocês sobre amanhã? Amanhã tem a final da Fúria vs. MIBR, o Liminha vai fazer uma participação amanhã no palco, eu vou tentar abrir pra vocês alguma coisa, quem não segue no Insta, galera, mano, eu tô postando muita coisa lá, já segue no Insta, é por lá que eu tô conseguindo, tipo, manter vocês atualizados, né, no dia a dia. Eu vou pegar o horário certinho que o Liminha vai participar, mas se eu não me engano, é 4 horas da tarde, se eu não me engano. Não, a gente tem que estar lá 4 horas, mas eu acho que é umas 5 e pouquinho que o Liminha vai participar amanhã de um quiz da Globo, né, com a Carolzinha, né, pelo que eu vi. Vai passar no Sport TV 2, galera, pra quem não sabe. Então, vai ser muito legal, tipo, mano, a gente tá vivendo um sonho, cara. Sério, a gente tá vivendo um sonho. Tipo, mano, vocês não... Cara, a gente tá filmando tudo, gravando tudo, tirando muita foto, tipo, velho, o Liminha tá, tipo, encantado também com tudo, obviamente. A gente saiu, a gente foi aquele dia lá, ontem almoçar de frente pro mar, e a gente ficou refletindo muito do tipo, mano, olha onde a gente tá, olha o que tá acontecendo na nossa vida. Então, tipo, a gente tá, obviamente, com o pé no chão, né, galera? Óbvio, né, uma coisa que a gente faz questão de sempre ter, e que eu converso muito com o Liminha, e ele conversa muito comigo, é da gente ter pé no chão, da gente saber o que tá acontecendo, mas, principalmente, a gente valorizar isso, a gente viver isso, né, e a gente tá vivendo pra caralho. Então, tipo, é muito da hora, velho. É, vai passar no canal da GameXP, passa também. Menino Sauro, eu te mandei um vídeo hoje, viu, amor, pela pirulita, tu pediu, eu mandei lá pra você, viu, bebê? Tamo junto, e obrigada pelo carinho, viu? É, que horas? É, amanhã, galera, eu acho que é cinco e pouco, né, que, que vai passar. Não é, galera, é que a pirulita, mano, a pirulita é uma streamer, e ela tá fazendo entrevistas, e daí tem um seguidor em comum, e ela pediu pra eu gravar um videozinho pra ele, mandando aí uma mensagem, e aí eu gravei pelo celular dela também, pra ela poder mandar pra ele, né? É, ai, galera, tipo, velho, eu tô, tipo, muito feliz, velho, sério. Gostou das fotos que eu tirei de você na transmissão? Noris, adorei, inclusive comentei lá. Galera, dei entrevista pra Oi, hoje também. É, cara, dei entrevista pra, pra pirulita, que vai passar também. Cara, eu dei muita entrevista, assim, que, e eu consegui falar um pouquinho na entrevista da pirulita sobre o que é a tribo, como é, como funcionou, como eu entrei na tribo, como funciona tudo, e, cara, eu só tenho a dizer pra vocês, galera, que esse ano, né, vocês vão poder ver a gente aí, em vários lugares, e tudo que o Gal, né, tá conquistando aí, ainda vai conquistar, e que vai ter muita coisa foda. Galera, se preparem, velho, porque o mês de setembro, cara, vai ser muito, muito try hard em novidades pra vocês, setembro e outubro, novidades em breche, e eu tenho certeza que vocês vão, tipo, mano, ficar, tipo, velho, tão emocionados quanto eu fiquei, quando o Gal me mostrou, a gente parecia duas crianças chorando no restaurante, né, que a gente foi almoçar o dia que eu tava lá, porque eu sou muito grata por tudo que tá acontecendo, velho, muito grata mesmo, e vocês vão fazer óbvio parte de tudo isso, claro, obviamente, né, não tinha como, mas enfim, enfim, né, enfim, não vaza, relaxa, galera, não tá vazado nada, é só pra vocês criarem ainda mais expectativas, porque é coisa muito boa, galera, é coisa muito boa, e tipo, velho, ai, mano, vocês são muito foda, galera, puta que pariu, velho, ai, eu sei que vocês estão me mandando várias mensagens, vocês estão conseguindo, sentir a minha felicidade, sentir a minha gratidão, mas eu acho que eu, eu não vou me cansar, ai, galera, eu não vou cansar de falar, meu pai me viu na TV hoje, sabe, tipo, mano, é uma coisa muito louca, assim, é, vocês sabem, né, que minha família é tudo pra mim, e eu não tenho falado muito sobre isso, mas o meu pai tá fazendo vários exames, saca, e provavelmente ele precisa fazer uma cirurgia, e ele já é bem mais velho, e tem vários problemas de saúde, então, tipo assim, dele ver o que eu tô conquistando, e ver, tipo, tudo que tá acontecendo, tipo, é muito louco pra mim, sabe, então, tipo, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, tipo, eu não tô chorando, galera, porque eu tô mal, mas eu tô chorando porque, cara, tipo, vê ele me vendo, vê ele feliz, ele mandou pra mim, filha nossa, tô te vendo na televisão, tipo, é muito foda, sabe, guys, nossa senhora, velho, agora fodeu, depois eu me limpo, então, tipo, mano, eu queria de coração, velho, eu queria de coração agradecer, guys, agradecer, uma puta oportunidade que vocês estão me dando, por vocês me deixarem aí, entrar na vida de vocês, né, me deixarem ficar, ficar, né, estarem comigo, nas loucuras que eu me proponho a fazer, né, e principalmente me apoiar, me dar uma oportunidade, porque eu sei que é foda, guys, eu sei que é foda, que não é fácil, todos os dias é difícil, às vezes a gente não tá bem, vocês não tão bem, vocês sabem como é, a gente é, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas dores, e suas cicatrizes, né, mas o que faz a gente fazer parte da tribo é isso, né, a gente se unir pelas nossas dificuldades, e a gente conseguir viver um pouquinho de cada vez, a superação das coisas, né, então eu peço aí que vocês, né, nesses dias não larguem a minha mão, né, porque se Deus quiser, eu acho que o resultado dos exames sai em semana que vem, provavelmente, né, e eu tô um pouco nervosa em relação a isso, mas se Deus quiser, vai ficar tudo bem, e se ele fizer, precisar fazer a cirurgia, vai dar tudo certo, né, mas enfim, eu não quero que vocês fiquem mal com alguma coisa que eu tô falando, eu quero que vocês entendam, tipo, a importância que vocês têm hoje na minha vida, e todas as vezes que vocês pensarem, ou se sentirem sozinhos, ou, sei lá, pensar em fazer uma merda, cara, tipo, vocês fazem a diferença pra mim real, tá ligado, real, e eu quero que vocês saibam e lembrem disso todos os dias, porque, tipo, mano, se eu tô aqui hoje é porque vocês me trouxeram aqui, né, então muito obrigada de coração, gente, ai, gente, desculpa, eu não queria chorar, mas vocês sabem que eu sou assim, né, tipo, comigo não tem muito mistério, é tipo, tudo preto no branco, né, ai, nossa, galera, desculpa, nossa, gente, olha isso, velho, como é que eu vou sair assim, eu tô, tipo, parecendo, velho, eu acho que eu tô um pouco borrada, gás, desculpa aí, mas, tribo ajuda a tribo, porra, galera, porra, eu sei disso, mano, pra caralho, velho, ai, mano, mas, enfim, depois eu me limpo também, ai, galera, vocês já me viram acordando, vocês já me viram indo dormir, vocês já me viram, agora vocês me viram borrada, mas, tudo certo, ai, meus amores, vai, se Deus quiser, vai, mas, falando em coisa boa, falando em momentos maravilhosos, amanhã, fiquem ligados, então, que o Liminha vai estar online, lá no Sport TV, em, acho que vai ter na Twitch também, mais ou menos, uma 5 e meia, eu acredito, galera, que ele vai entrar no ar, 5 e meia, 6 horas, e, eu tenho certeza que vai ser muito engraçado, porque o Liminha nem sabe o que vão perguntar pra ele, né, então, vai ser um quiz lá, diferente, então, vai ser super legal, Sport TV 2, guys, Sport TV 2, né, então, não esqueçam de ficar conectados lá, pra dar uma força pro Liminha, porque vai ser muito legal, e mandar os comentários também, galera, não esquece de flow dar lá, a tribo, mano, flow da nós lá, e, 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 é, é muito legal, ajuda pra caralho a gente também, é, que horas, é, eu acho que vai ser, tipo, 5 e meia, fiquem ligados, tipo assim, ó, 4 horas a gente vai estar lá, né, então, eu acho que a gente, ele vai gravar, eu acredito que, umas, 5 horas, eu acredito, 25 gift, o Gá, meu amor, obrigada, cara, o Gabriel aí, que é meu sugar dad, que, mano, me apoia demais, né, nas lives, mano, muito obrigada, viu, Gá, não só a mim, né, mas vários streamers da tribo também,